Olá galerinha, neste vídeo irei mostrar como jogar mais ou menos bem com o corvo. Primeiro passo, nunca fique muito perto de alguns brawlers, porque o corvo não tem muita vida, como o meu que ainda é level 1, e também o corvo não tem um ataque que dê muito dano. Minha dica é que você fique longe de brawlers, é só você ficar atirando na vítima, e quando ela ficar com muita pouca vida você até pode atacar, mas tem que ter noção. Segundo passo, corvo é um brawler pra média alcance então não vai lá, e de um Zibu ou de El Primo, vocês viram que o Frank quase me matou como uma marretada, então fiquem longe de Frank e de 8BTs, já que o 8BTs quebra o jogo, mas vou deixar esse assunto pra outro vídeo, eu iria fazer com mais de 7 dicas e recomendações, mas como eu já tô resumindo isso nem vai precisar. E antes de continuar, eu já vou avisando que esses dias vai demorar pra eu postar vídeos por alguns motivos, eu vou ir no médico porque estouro dói, e outro motivo é porque eu simplesmente caio um tombo simplesmente idiota, e parti a unha da mão, então é meio difícil escrever o texto mas enfim. E o terceiro e último motivo, na verdade isso é minha opinião, na verdade tudo isso é tudo minha opinião e cálculos, enfim, o super do corvo é praticamente que nem o da Piper, então eu usaria ele pra matar Brawlers que estejam com pouquíssima vida já que quando você cai automaticamente lança kunai de veneno pra todo lado, mas também não caiu do lado do seu alvo, dependendo, ou pra fugir quando eu estiver com pouca vida, mas se você tiver um corvo com nível bom, daí fica melhor pra ataque, mas como eu disse tem que ter noção, porque você não vai ruxar numa shell de poder estrela né?